Ele tem ciúme de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de boa Misericórdia Então de repente não vejo mais as minhas aflições E eu sorri de glória E o seu como é maravilhoso Ele é recanto Ele me amou Oh, Ele me amou Ele me amou Ele tem ciúme de mim E o seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de boa Misericórdia Então de repente não vejo mais as minhas aflições Eu sorri de glória E o seu como é maravilhoso Ele me amou 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 Ele me ama Ele me ama